Você não acredita Você é meu show, é o meu porto seguro É o que me faz viver Essa vontade de amar É fruto do desejo que é em nós A luz que vem do teu olhar A música no tom da sua voz Não dá pra controlar tanto desejo Controlar tanta paixão O vício pelo gosto do teu beijo Que perfeita sensação Não quero ver você partir Preciso de você sempre aqui Você já faz parte de mim A nossa história nunca vai ter fim O nosso amor é demais Você me faz feliz O nosso amor é demais É tudo o que eu sempre quis O nosso amor é demais Eu não quero amar mais o que eu O nosso amor é demais Você me faz tanto bem Você não acredita, mas eu juro Que eu sou louca com você Você é meu show, é o meu porto seguro É o que me faz viver Não quero ver você partir Preciso de você sempre aqui Você já faz parte de mim Você já faz parte de mim A nossa história nunca vai ter fim O nosso amor é demais Você me faz feliz O nosso amor é demais É tudo o que eu sempre quis O nosso amor é demais Eu não quero amar mais o que eu O nosso amor é demais O nosso amor é demais O nosso amor é demais Você me faz tanto bem O nosso amor é demais O nosso amor é demais Obrigado.